Agora o seguinte, um estudo inédito feito pelo Instituto Sou da Paz, revela que Lorena é a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Além dela, mais dois municípios do Vale do Paraíba e outros dois da Baixada Santista também aparecem no ranking. Nas ruas, a população tem medo. Mais à noite, para sair assim, é muito assalto, violência, na avenida, no centro, bastante. Tem medo? Bastante, né? É, não é exagero. Um levantamento inédito do Instituto Sou da Paz apontou Lorena como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Para mim ainda a cidade é bem tranquila em comparação de outras cidades maiores daqui da região. Não se sente inseguro? Não, não me sinto. Não é bem assim, segundo o estudo. Lorena registrou taxa de 31,8 mortes por grupo de 100 mil habitantes no ano passado. Só para se ter uma ideia, a capital, São Paulo, teve 5,9 óbitos por 100 mil pessoas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Lorena somou 29 assassinatos em 2017. A violência está demais por causa das drogas, né? De acordo com o delegado da seccional de Guaratinguetá, delegacia responsável também por Lorena, esse é o principal motivo da violência, visto que a maioria dos homicídios está ligada ao tráfico de drogas. O tráfico é o fator principal. O cidadão, o trabalhador, o estudante não tem essa sensação de insegurança em Lorena. Lá, infelizmente, está tendo mortes, mas são traficantes, principalmente que estão morrendo. Outras duas cidades da região também aparecem entre as dez mais violentas do estado. Caraguatatuba está na quarta colocação e Guaratinguetá na oitava posição. Os dados são alarmantes. Para o delegado, um dos remédios é investir nas polícias. Precisamos de autonomia nos mesmos moldes da Polícia Federal, um pouco mais de poder e de investimento. As polícias estaduais investigativas precisam ter um novo planejamento, um novo investimento. Para elaborar o ranking, a ONG analisou, além de homicídio, estupro e crime contra o patrimônio em 138 municípios paulistas em 2017. Lorena alcançou 54,4 pontos no índice de exposição a crimes violentos, número mais alto da escala. E em segundo lugar, aparece Itanhaém, na Baixada Santista, com 49,4. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 16 homicídios na cidade em 2017. E no primeiro trimestre desse ano, já são cinco. O delegado ainda sugere ações educativas para reduzir a criminalidade. Ele lembra que o tráfico só existe por causa do consumo de drogas. A Polícia Civil faz o trabalho pós-crime de investigação. E a prevenção? E a discussão sobre o uso, o consumo de droga? Se existe o traficante, é porque existe o consumo. O consumo está muito forte. A sociedade precisa se tratar. Ela está doente, precisa se tratar. Não é só com o trabalho da polícia que nós vamos vencer essa guerra. Educação nas escolas, eu acho que seria ideal, né? Ter aula nas escolas, explicando sobre esse assunto, sobre essas coisas todas. Que a droga não faz efeito, o mal não é só para você. Ela faz você fazer para as outras pessoas.